Pitangui, operação da Polícia Civil e Polícia Militar, seis pessoas presas, vários mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje lá em Pitangui. Veja aí. Os jovens foram presos bem cedo durante a Operação Ocupação realizada pelas Polícias Militar e Civil. De acordo com a investigação, eles são suspeitos de cometer vários assaltos em Pitangui e Conceição do Pará. Eles agiam em dupla, embarcados em uma motocicleta, praticavam roubo e geralmente praticavam outro roubo em sequência. Um deles apenas que agiu sozinho, realizando dois roubos, um na cidade de Pitangui e o outro na cidade de Conceição do Pará. Um dos suspeitos já era procurado pela polícia. Pelo crime de tentativa de homicídio ocorrido em abril deste ano. Durante a operação foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e seis de prisão em diversos bairros de Pitangui. O helicóptero da Polícia Militar deu apoio às buscas e sobrevoou toda a cidade. A atuação da Polícia Civil, de forma integrada com a Polícia Militar, se deu num primeiro momento para apuração de roubos. Mas ainda também para a prisão de indivíduos que estão foragidos da Justiça. Treze viaturas da PM e quatro da Civil foram usadas na operação. A ação contou com a participação de 42 policiais militares e 12 policiais civis. Cinco homens e uma mulher foram presos. Todos os alvos são de Pitangui. Os alvos já estavam sendo monitorados pela agência de inteligência, dos sexagenos, do batalhão. Então a gente sabia a movimentação dos alvos. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e mandados de prisão na residência. Os que foram cumpridos não houve reação por parte dos alvos. Foi uma abordagem a princípio tranquila. Um revólver calibre .32 com munição, uma réplica de pistola, buchas de maconha e celulares foram apreendidos pela polícia. Apesar de ser uma pouca quantidade de droga, de ser uma réplica, mas por exemplo a réplica estava sendo usada em crimes de roubo. Então é tirando de circulação pessoas que estavam praticando crimes na cidade de Pitangui e Conceição do Pará. Parabéns Polícia Militar, Polícia Civil, trabalho de investigação feito há algum tempo, com base nas informações que eles recebem, denúncias, vão cumprindo às vezes, vão realizando prisões ao longo de um tempo. Pega uma informação aqui, uma informação ali, monta o quebra-cabeça, conseguem saber quem chefia, quem faz o que, onde atua, de que forma atua. E aí, consequentemente, chegam nessas operações. A cidade agradece. Cidade como Pitangui tem que ter mesmo esse tipo de operação, porque é uma cidade tranquila, pacata, mas que às vezes tem alguns problemas, assim como todas as outras têm. E eu sempre falo e ressalto, essa semana mesmo a gente falou sobre isso várias vezes, que o grande problema a ser enfrentado em relação à criminalidade é, de fato, trafo de drogas, porque é a partir daí que vem outras coisas.